Grita, grita, grita! É isso, Gilberto do P9, diretamente de Araruama, dobra DSV aqui na voz, cansado, correndo, suado, fedendo. Foi tranquilo até aqui? Show de bola? Tá tudo parado, só tem ciclista na estrada. A sensação da internet aqui, ó. Dica do gordinho, com ele mesmo. A igreja tá lá em cima. É isso aí, galera. Hoje vamos trazer vocês aqui em Sacoareno, esse mega evento aqui. Paramos tudo, tá? Esse é o pedal em comemoração aos 11 anos do Sacoareno da Informação. Berto, vira pra cá! Anoca aí, ó. Fala, minha amiga. Boa noite. Fala aí, tudo bem? Boa noite, boa noite. Fala aí, irmãozão. Isso aí, galera. Aqui da praça, aqui, toda segunda-feira, como nós, de Araruama, sai o pedal iniciante aqui. Pra galera que tá começando, o Douglas acabou de falar ali. E muito bacana que o pedal iniciante é o que traz ciclista novo, que faz a galera começar e seguir aí no mundo do pedal. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, Papai Noel! Fala, irmãozão. Beleza? Show de bola. Show. Valeu, galera. Boa noite aí. Boa noite. Show de bola. Vamos dar um passeio aqui. Fala, Isiane. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos gravar aí, ó. Xandão aí, galera do 99. E aí, galera do 99 aí, presente. Valeu, galera. Vamos, vamos, vamos. Isso aí, irmão. Juan Velasco, Seu Paulo. Zé Ford Car. Bora. Show de bola. Vamos, galera do pedal sempre. O amigo do pedal sempre. E a outra galera aqui. Fabinho, Juan, Ju. Show. Deu início aí, galera. Partiu. Bastante gente. Um dia daí pra comemorar o aniversário aí do Sacarango Informação aí. É o aniversário deles hoje. Olha o galerão, ó. Que lindo, que lindo. É isso aí que eu sempre falo. É isso aí que enriga o ciclismo. É que não deixa acabar essa galera nova aí, iniciando. Todo mundo com vontade de começar o ciclismo, né? Muitos deles aí, através de vídeos, de fotos nossas, né? Que já somos ciclistas, né? E incentivamos aí a galera que está iniciando. Então, muito importante esse projeto aí do Pedal Amigo Sacarango. Projeto iniciante. Também temos em Araruama. Vários grupos já aderiram a esse formato, né? Desse pedal iniciante. E é bem bacana. Muito maneiro. Show. Vamos embora. Vamos seguir essa galera. Fala, meu amigo. Vamos seguir nessa galera aí até o ponto final. Pedal das Nove. Parceiro aí do Amigos do Pedal Sacarango. O líder aí é o nosso amigo Tiago Mamadeira. Puxa essa galera aí. O maior grupo aqui de Sacarango é o Pedal dos Amigos Sacarango. Viajamos praticamente aí uma hora, uma hora e pouca, de Araruama até aqui, para prestigiar aí nossos amigos. Não é um evento de corrida, né? Mas é um mega evento, tá? Tem muita gente. Muita gente participando hoje. Nosso amigo aí da Oficial Bike. Tudo bom, meu parceiro? Foi de bola. Isso aí. Mais uma aí, né? Mais uma, mais uma. Sempre a gente se encontra aí nesses pedais aí. Bem bacana. Um luxo. Muitos desses aqui podem se tornar aí um competidor futuramente, né? Mas tudo tem que ter o começo. O começo é isso aqui, ó. Passeio. Todo mundo unido. Aquela vontade de bater foto. É muito legal. Nós já estamos aqui, próximo a Sacoalema. E a galera continua aí, ó. Galerão, galerão. Energia muito bacana. Uma vibe espetacular. Muita gente nova, muita gente que nem tem o próprio capacete ainda, né? E provavelmente irá adquirir, né? Se juntou aí com a galera que já pedala pra fazer esse passeio. Então, hoje tá valendo tudo. O negócio é participar. Tem gente ali, ó. Criança na garupa. Muito legal, ó lá. Pra você que tá chegando agora. Estamos no pedal das nove. Somos da região dos lagos. Estamos em Sacoalema. Fazendo esse pedal passeio aqui. Esse pedal iniciante. Comemorando aniversário aí. Sacoalema e informações. Sacoalema e informações é uma página de notícias. Bem legal aqui de Sacoalema. União de grupos aí. Participando desse evento bacana. Evento bem light. E passeio mesmo. Tá tudo parado. Trânsito. Só tem ciclista na estrada. Só tá vindo na mão de lá, ó. Daqui pra lá, só ciclista. Parou tudo. Muito legal ver esse movimento ainda. De ciclista. Muita gente falando aí que o ciclismo tá diminuindo. E prova aí que os grupos. Que dá força. Pra não parar. Pra não acabar. Então os grupos. Isso aí. Um salve aí pra todos os grupos. De ciclismo. Do Brasil, tá? Do Brasil. Um abraço pra geral. Não parem. Os líderes. Tem que continuar puxando aí. Os pedais. Fazendo esse tipo de evento aqui. E... É isso que vai... É... Sempre fortalecer... É... O ciclismo. Aqui no Brasil. Vamos entrar aqui. Pra esquerda não iremos subir. Esse Morro da Cruz. Se eu não me engano é Morro da Cruz, sim. É... Isso aí. Mirantes Morro da Cruz. Vamos deixar aqui. A principal que sai no centro de Saquarela. Vamos pegar aqui. Pra esquerda. Já fizemos outro evento aqui. Que passamos por esse mesmo caminho. Tá? Luxo, luxo, luxo. Mandar um abraço aqui. Pro nosso... Amigo Alex. Aí de Vitória. Meu amigo Daniel aí de... Foz do Iguaçu. E um abraço pra todos os seguidores. Que não tem como falar... No nome de todos. Estamos aí com... Mais de dois mil inscritos. Tamo seguindo. Tamo crescendo. Devagarzinho. Cada dia... Cresce um pouquinho mais. Uma hora a gente chega lá. Vai puxando o filhão aí. Tá dando um incentivo, né? Pelo menos nesse momento aí... Não tá com o celular na mão, hein? É o que tá. Oi, fala aí. Beleza, Antônio? Isso aí, galera. Acho que vai dar uma parada na praça ali, ó. Vamos dar uma agrupada. Tudo bom, amiga? E vamos seguir. Já estamos próximos aqui ao centro de Saquarela. Provavelmente... Vai parar lá na igreja. Nossa Senhora do Nazaré. Centro de Saquarela. Passeio de bike aqui em Saquarela. Que parou tudo, hein? Parou geral. Sente o galerão. O que vale é essa carcaça aparecer aqui, ó. Cadê meu pequeno? O meu... Galinha? É isso aí, galera. Galera, que tá aí na frente, vem pra cá. É bom, cara. Uhul, cara. Uhul. É gente, é gente. Esse aqui é o capoeirista da festa do Mamadeira. Bateu uma capoeira lá, galera. Gostou? Olha o Léo aí, ó. Fala aí, Léo. Parabéns. Segundo colocado ontem, né? Open Pro, Rio Bonito. Parabéns, meu camarada. Ruanzinho aí, ó. Ruanzinho aí, ó. Ruanzinho aí, ó. Ruanzinho aí, em Silva Jardim. Show! Isso aí, galera. Chega só um pouquinho, cinco minutos. Aí, foi. Foi até demais. Tá bom, tô zoando. Chega só mais um pouco o carro pra frente. Alô, Gilberto, P9. Fala, Duvido. Sensação da internet aqui, ó. Dica do Gordinho com ele mesmo. Xandão aí, ó. É nóis. Aí, Sazinha, aí. Que que, Sazinha? É o amigo que salvou meu óculos. Ah, é? Tudo bem, querida? Tudo jóia? Isso aí, Sazinha. E aí? Tá gostando de vir com o papai na garupa? Ah, é? Você sempre anda aí, né? Nesse conforto aí? Aí, ó. Opa. Pessoal que está aí na frente... É gente de um lado, Vai, Kukunha aí, ó. Tem gente do outro lado aí, ó. Tem gente do outro, ó. Tem que achar minha bike aí que eu não sei onde está. Perdi minha bike, Zé. Segurou minha bike. Muito obrigado, meu amigo. Você está aí, mano. Isso aí, galera que veio de Araruama. Isso aí, meu amigo. Mais um evento bacana. Você está de parabéns. Estamos juntos aí com o Rapel. É um grande líder. Você e o Thiago estão... E o Gabriel. Gabriel. Está fazendo aí... Sacualhema Pará hoje. Estamos juntos da formação. A Gabriel está puxando o pedal hoje aí, guiando a galera. Vários grupos. Aqui, estubei uma pedra branca aqui, ó. Rapel. Saco a trilha. Sou João da padaria ali. Se precisar de pão, tem tudo. Aqui tem todo mundo. A galera aqui do pedal aqui, ó. Se deixar a carteira, eles levam a falta. A gente sempre está junto com o Thiago aí. Aqui são três jogador caro. Sempre fazendo o pedal junto, né, Thiago? Domingo estou junto. Vários pedais aí. Domingo vamos. E a hora que precisar, só convocar. Você é o melhor para vocês. Ajuda a gente sempre. Grita, grita, grita. Galera, nesse momento a gente está passando aqui na ponte já. Sacualhema. Olha lá, ó. A igreja está lá em cima. Vamos parar lá, tá? Fazer um registro para vocês lá da igreja. E estaremos finalizando aí o nosso mega pedal de hoje, tá? É isso aí, galera. Inscreve lá no pedal dos nomes. Isso aí, Gabriel aí, ó. Um abraço, meu camarada. Gabriel aí do Pedal Company. Um abraço também para o meu amigo Luiz Fernando. Tamo junto, gente. Vamos que vamos. Lá já é um negócio profissional. Competição. Aqui é passeio. Aqui é light. Show! Agradecer aí a Guarda Municipal de Sacuarema pelo apoio. Parando o trânsito aí. Obrigado, hein, companheiro. Trabalho bem bacana da galera aí, ajudando o trânsito. Um luxo. Obrigado, obrigado, hein. Isso aí, ó. Top. Chegando aqui próximo à igreja já, 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 registro para vocês lá de cima. Valeu? Última subidinha aqui. Já, já, a gente chega ali na beira do mar. Vamos pegar para a esquerda e seguir em direção à igreja Nossa Senhora do Nazaré. Saquarema é sempre muito bacana aqui. É um charme, Saquarema. Cidade bacana, cidade turística. Região dos lagos. Uma maravilha. Quem não conhece aí, Saquarema, vai dar um passeio aqui que vocês vão se amarrar. E nós conseguimos parar tudo aqui nessa galera de bike aí. Olha a igreja lá no alto, ó. Linda, linda, linda. Chegando, chegando. Felipe mandou a Alvarenga hoje. A gente vai voltar por lá, ó. Eu sei, eu sei um caminho para isso passar. Calma aí, calma aí que eu vou gravar igual ele. Ó, vai. Eu sei o atalho, é só você me vir comigo. A gente passa por ali, ó. Tremendo assim, galera, que não tem um vídeo que Felipe faz que não sai assim tremendo. É o treme, treme. Tem que ter o treme. É o treme, treme. Fala aí, amigo. Beleza, amigo? Felipe é o treme, treme. Esse é o pedal em comemoração aos 11 anos do Saquarema da Informação. Agradeceria o Tonino aí, que até agora não vi ele indo. Ele tava com a bicicleta aí, mas não vi, Daniela. Tá vendo aí o editor-chefe do Saquarema da Informação. Esse aí, galera. Esse aí, galera, aniversário de 11 anos aí do Saquarema em formação. Ali em cima, ali em cima, a igreja de Nossa Senhora Nazaré. Galera, esse aqui é o Gabriel, pedal Amigo do Saquarema. Parabenizar você, parabenizar ao Tiago por estar na frente aí do grupo Amigo do Pedal Saquarema. E um grupo que eu incentivei. E lá atrás, antes de você chegar, muita conversa com o Tiago. Incentivamos ele a dar início aí ao grupo. E hoje é esse sucesso. Dá um parabéns pra você. Obrigado, meu irmão. Lembrando que a gente tem um projeto pra iniciantes toda segunda-feira, sete e meia. Lá na frente da igreja de Bacaxá, setor Tânio. Se você quer começar a pedalar, independente da sua bicicleta, é só vir. A gente vai acolher você, valeu? Show de bola. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto. Precisar, só chamar. Tamo junto. Um abraço. Valeu, Gabriel. Você tá aí na fotografia aqui, ó. Isso aí, Léo. Aqui é o ponto final. Finalizamos aí esse mega evento aí, onde paramos em Saquarema. Os ciclistas lotaram aí a pista principal que dá acesso a Saquarema, tá? Gostaria de agradecer a todos os ciclistas presentes, a galera do Canal das Nove, todos os grupos que estão aqui, tá? E vamos dar sequência nisso aí, galera. Não vamos deixar morrer, não. Vamos que vamos, tá? Aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui. Compartilhe, dê um like. Vamos que vamos. Até o próximo.